O jogo, gente o jogo? Dava ali Jogo? Era o que? Claro O italiano A teoria geral Tem um segundo Deixem o dia 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 Vá 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 Jo Dq Vá 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 Tu tá ganhando? Já ganhou do Lucas? Hã? Nenhum E aí, fazendo o serviço sujo, o barro, mãe. O jogo está jogando agora. O jogo está jogando o terceiro. 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 Ah, não adianta temperar, pô. Está fraco aqui em Jundiaíta. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...